Eu rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro Por igual eu, cara, ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo porque ele começou, depois me diz Qual dos meus vídeos ele te mandou, também treinei Pra ser o melhor, mas só com escala universal, escalo Você vai sentar aí no joelho Se tu ama essa cultura, comedia, ditadura, grita hiper Se tu ama essa cultura, comedia, ditadura, grita hiper Hiper, 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 hiper Moro, aqui você é o réu Por isso cê sabe vagabundo que sua rima não vai pro céu Eu te mando pro inferno, cê tem cheio de decorado no caderno E mesmo assim você não cumpre seu papel Aí tem que entender meu aliado Até porque cê sabe que eu vou chegar fazendo meu versado Eu cumpro meu papel no improvisado Meu papel é igual origami, por isso que eu tô trampando dobrado Aí tem que entender frase do coruja Até porque cê sabe que eu tô na sessão Eu falei de coruja, cê parece o corujão Pegando o dopre na batalha, cê leva um corujão Aí, cê não cê vai entender, tô na moral Até porque agora já encaixo no instrumental Última pra acabar com esse animal Eu falei de corujão, é que minha rima é mais do que celestial Mas tá ligado né parceiro, meu mano cê é estagiário Você falou de réu, mas você é réu primário Então cê tá ligado parceiro, você colou É réu primário, meu mano é igual o Sérgio Moro Então se liga né parceiro, mano ele não foi preso Então cê cala a boca que você não sai leso Porque meu mano sabe que eu, eu tenho peso Meu mano aqui cê sabe que você não tem peso Então se liga né parceiro até travei Na sua frente meu mano cê sabe eu já destravei Então se liga parça, você não tem resposta Eu vou ganhar tacando no outro round com uma proposta É isso, barulhos pra quem gostou desse round Com ordem de rimas, quem gostou da rima do Dobre faz muito barulho Quem gostou da rima do Pig faz muito barulho Por vocês, Jura, 3, 2, 3 Esse bigode Dobre 1 a 0 Tudo que vai Volta Tá ligado, eu chego e causo chacina Tadinho e o balancinho, mas você não balanceia sua rima Então, cê tá ligado parceiro meu mano Cê sabe que agora eu mando Sinceramente você é um otário e não sai rimando Meu mano aqui cê sabe que sua rima é muito ouca Põe a sua touca, porque na batalha tá de touca Então cê tá ligado né parceiro Meu mano cê sabe que eu chego mandando Agora o fistale cabe Então cê cala sua boca Meu mano cê sabe que agora eu rimo Porque tá ligado parceiro, eu tenho estilo Porque meu mano sabe que eu mando Você é um otário e nessa fita agora eu tô rimando Porque meu mano cê sabe que essa é a trégua Porque tá de bigode infinima, cabelinho não tá na régua Cabelinho não tá na régua porque ele é cacheado Prefiro falar agora ô meu aliado Na verdade ele é encaracolado Só que esse cara é duas caras, nós encaracolado Aê, cê sabe que esse é um otipá Cê sabe vagabundo que agora cê dá a fata Falou de réu primário, falou de réu primário Bigodinho é de César, eu sou um réu primata Aê, cê sabe que esse é um otipá Cê sabe vagabundo que esse é meu proceder Falou que eu tô preso igualzinho o Sérgio Mouro Não é Mouro, é Moura E sua postura é de Cauê Aê, cê sabe que esse é um otipá Agora eu provei que cê nunca foi capaz Aê, porno de rimas Quem gostou da rima do Pig faz muito barulho Quem gostou da rima do Dopré faz muito barulho Você é do pré-jurado, nem foi tudo Dopré, próxima pália